Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que tu tirando eu queria saber como é que é tipo assim tu chega e fala não entendi é para os caras que te matar fala assim matei o maconha mané vem lá é porra a gente não fica aí hoje tá nervoso com Guilherme Guilherme tá vacilando aí já tá aqui ó vacilão Guilherme por ficar vacilando porra é grande vacilão tinha caído uns cara aqui ou não tô vendo coisa não tá empurgatório que eu ia mudar não mano fala aqui com meu irmão vai cala a boca aí cara também com mais teu irmão é uma vacilão e o cara tá onde o cara tá ali e já foi tomou na cara ele e o amigo dele tomou na cara meu mano aí meu amigo matei dois caras aqui ó pode vim lutear aqui pô confia pai e aí mano e aí mano e aí beleza beleza mano de boa tranquilo ó se liga conversa comigo aí mano que tu tá me ignorando cara ela é porque eu tô assim pronto é tipo você entrar no jogo não 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 concentra em mim concentra no jogo não mano jogo não dá futuro não tá ligado tem gelo aí para mim mano já não ó mano tu não tem gelo para mim não caraca tô sem gelo também pô mano já é o maconha tua mãe sabe que tu botou esse nome aí no jogo mano tá rato gente não mora minha mãe briga comigo mano é se eu ficar falando esse negócio de maconha aí tá ligado ela não pode nem ouvir falando isso ela vai falar o que é moleque tá usando essas merda rapaz se tu usar droga tu vai sair de casa meu deus do céu não tô usando nada não mamãe é bem assim tá ligado se eu der mole já era vá eu tô de grossa mano tu quer grossa não eu não ia te dar mesmo tô brincando em maconha de boa brincadeira eu gosto de ficar zoando com os aleatórios tá ligado tu é bem direto tu né tu não conversa muito tu não puxa muito assunto tem um cara muito sério né quando tu vai pegar as novinha mano tu não fala muito também não tu só chega nela e fala assim bora me dá um beijo tu puxa o cabelo dela e pá se amar no beijão com ela parna aí que isso moleque mas por que tu fala isso cara tu é louco eu tô brincando aí ah tá mas eu sou tipo romântico pra ela ah tá pensei que tu é malucão mano caraca é doido se tu chegar assim tu nunca vai pegar ninguém na tua vida armaremos é mole é pira é mole o cara como é que o cara disse que chega nas minas mano é louco ai tem cara aqui comigo tem cara aqui comigo mano tem cara aqui comigo mano caralho mano aí tem gente pro lado da puta a mano morreu não e tá atrás eu corre relaxa é porque tem outro cara lá agora tá lá vou ter que passar por baixo aqui não caralho perdi muito vida não relado aqui onde que ele tá maninho aí aí ó ah não tá contando o tiro não conta o tiro que eu dei nele que coisa não foi minha barbinha o cara ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o meu parceiro sou sim tu não é não influenciador daguerrena cheio doido agora não vou cadê teu 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 loot caeta morreu longeão tu tava sem gelo mano porque você não botou gelo no chão eu não tinha gelo não e se eu achar gelo aqui é você se você for olha aqui 3 gelo mano gelo tem gelo muito tá zoando eu tô cheio aqui esse cara é influenciador daguerrena cara o carro com o influenciador daguerrena como é que você se sente mano ele é influenciante mano como é que tu se sente mano caindo com o influenciador daguerrena rapaz mesma merda né não fica assim meio impressionado tá ligado impressionado não tu não tá jogando mais já morreu já acabou a pressão já tá ligado já há quanto tempo esse jogo aqui vai pouco tempo e teu nome sempre foi era daniel era daniel aí tu trocou pra mas por que você fez isso mano daniel é tão legal mano ó cê viram mano eu quero dar boiá mano rapaz nunca ganhava vim ter boiá nunca mentir caralho o cara nunca deu boiá ah não 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 vai dar um boiá agora meu parceiro é agora que tu vai dar um boiá zão rapaziada eu confio no boiá cês confiam no boiá é ele depois tu mandou o nome do canal pra me revelar é cafa po rafa cafa caralho tem que fazer não ah tem que fazer não dor contra mim eu sem arma de rush peguei caralho já era vai morrer desgraçado que isso aceito piso possível ainda piso possível foi mal foi mal mano acho que ela vai fazer live hoje ô Yuri ela vai fazer live hoje ah tropinha tchau 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 I don't wanna play no game